O que eu tiver Eu lhe dou Não é preciso pedir Só resta saber Se você pode aceitar Vista a sua calça velha Cheia de manchas e caminhos Ponha o som no olhar E sigo o rumo da estrada mais bela Tenho certeza que assim Será mais fácil se achar Nesses labirintos Quando a mente envoo Descobri mais um segredo Neste rodamoinho Saiba, eu, amigo É apenas uma gota No espaço infinito É apenas uma gota No espaço infinito No espaço infinito Tchau, tchau. Tchau, tchau.